Novidade no Shop Mais, novidade em nossa região, um lugar com requinte, um charme, bom gosto, alto padrão. Eu estou aqui no Gerrar 420, estou ao lado do Rodrigues, um dos sócio-proprietários, um dos responsáveis por esse cantinho maravilhoso e aconchegante aqui no centro de Balneário Camboriú. Rodrigues, fala pra gente do Gerrar 420. Então, o Gerrar 420 é um restaurante grill, uma novidade na cidade e gostaria de dizer que a nossa casa ficou muito aconchegante. Então quero fazer o convite para que as pessoas venham conhecer o Gerrar 420, por quê? Porque nós temos um cardápio diferenciado, temos também um bar completo, além de nossa carta de vinhos e também nossos pratos. Pratos esses que temos sete tipos de carnes grelhadas. Não é só a carne bovina, não é, Rodrigues? Não, não, não é só a carne bovina, não. Além das carnes, nós temos peixes grelhados, camarão grelhado, temos também dois tipos de isoto, massas e temos também o nosso hambúrguer, nosso hambúrguer gourmet. Um diferencial que é o nosso pão que eu vou dizer assim, você só vai conhecer quando você vir até aqui. E o sabor desse hambúrguer já é um sabor de churrasco. Exatamente, quando você estiver comendo o nosso hambúrguer de costela, você vai lembrar daquele churrasquinho lá da sua casa, pode ter certeza disso. Me conta, o nome Gerrar 420 tem uma explicação bacana também. Esse restaurante, ele tem uma história bem bacana. Toda essa madeira que temos hoje aqui na nossa casa, a porta de entrada, toda a decoração, grande parte da decoração, ela foi tirada de uma casa de Blumenau que foi demolida. Casa essa que originou o nosso nome, porque o proprietário da casa é o seu Geraldo. Então, demos o nome do Geraldo com o número da casa e ficou o Gerrar 420. Olha, então temos que fazer o convite. Eu que estou aqui, assino embaixo um ambiente aconchegante, tudo com um alto padrão, com um capricho. Faça o convite, Rodrigo. Venham conhecer a nossa casa, que você será surpreendido com um ambiente aconchegante, acolhedor, sofisticado, classe A. Pode ter certeza que você vai se surpreender aqui juntamente com a gente. Atendendo de terça a sexta no horário? Das 17h à meia-noite e aos sábados e domingos a gente abre para o almoço a partir das 11h30, não fechando na parte da tarde. Aqui você pode vir almoçar às 4h ou jantar às 5h, se estendendo até às 0h. Rua 3250, número 280, esquina com a 3ª avenida, no centro de Balneário Camboriú. Fone 3815420. Venha conhecer o Guerra 420.